Hoje eu vou te mostrar o passo a passo desse cabelo retrô, inspirado em Girl From Hill, então fica por aqui pra não perder esse tutorial. E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu tô aqui com a maquiagem que eu fiz inspirada no clipe da Anitta, inclusive eu gravei tutorial, e se vocês quiserem assistir, o link vai estar aqui embaixo pra vocês conferirem. E agora eu vou fazer o penteado pra completar o look. Na verdade, eu vou fazer uma releitura do penteado dela, vai ser mais uma inspiração, porque no clipe ela tá com o cabelo super trabalhado, é inclusive uma peruca, eu até vi o perfil de quem fez a peruca dela. E aí eu vou fazer uma versão muito mais simples, inspirada em cabelo retrô, né, em cabelo vintage. Eu já tava com esse vídeo preparado pra gravar, já tinha treinado o cabelo, e aí ela se apresentou no Grammy Latino e usou um cabelo muito parecido com o que eu vou gravar hoje. Então a gente tá aí bem na inspiração mesmo. Só que antes da gente começar, já clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque assim você me ajuda muito. Pro meu cabelo ficar com textura e segurar bem esse penteado, eu lavei ele ontem, apliquei shampoo a seco na raiz pra remover o excesso da oleosidade, e também apliquei um pouco de mousse. Eu já expliquei todos esses meus truques pra preparar o cabelo antes do penteado, e em um vídeo que eu gravei aqui pro canal, eu também vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. E agora eu vou pegar a parte da nuca do cabelo e começar a fazer o babyliss. O meu babyliss já tá aqui bem quente, e eu vou pegar uma mecha fina do cabelo, eu vou colocar ela por cima do babyliss, e vou rodar assim. Aí eu vou deixar aqui uns 10, 15 segundos até a mecha ficar bem quente. E eu vou deixar o cabelo esfriar completamente antes de mexer nele. Então mais uma vez, ó, a mecha por cima do babyliss, e aí eu vou rodando ela. Eu gosto de pegar bem perto da raiz, pra depois o cabelo ficar bem volumoso. Aí eu espero até a mecha ficar bem quente, e aí eu solto com cuidado. Desse lado é a mesma coisa, só que eu seguro o babyliss com a mão inversa. Mas o movimento é o mesmo. Agora eu vou pegar mais uma parte de cabelo. No total eu vou dividir o cabelo em três, tá? Pra conseguir pegar mechas bem finas. E aí a gente faz isso no cabelo inteirinho. Gente, eu tava esquecendo de um negócio. Se você quer que a onda fique bem marcada, segure o babyliss assim na horizontal. Porque se você segurar ele assim, a sua onda vai desmanchar um pouquinho mais rápido, porque ela não vai ficar tão encorpada quanto se você segurar assim na horizontal. Eu mesma tava esquecendo de fazer, e consequentemente tava esquecendo de contar isso pra você. Se você pegar os meus vídeos aqui no meu canal, você vai me ver fazendo o inverso disso. Que é colocar o babyliss em cima da mecha. O babyliss em cima da mecha vai fazer com que o cabelo fique pra trás. Ele vai cair atrás do seu rosto, né? Ele não vai vir pra frente do seu rosto. Esse jeito que a gente tá fazendo com a mecha por cima do babyliss, vai fazer com que o cabelo venha mais pra frente do rosto. E é exatamente isso que vai dar o efeito de cabelo retrô, de ondas vintage. Vamos agora pra parte final do cabelo. Eu já vou deixar meu cabelo dividido de lado, porque o penteado final vai ficar com o cabelo de lado. Por mais que eu vá prender o cabelo aqui na frente, eu também faço ondas nele, porque as ondas vão me dar mais volume, né? Então vai ser melhor pra fazer o penteado. E também porque depois vai sobrar o comprimento do cabelo pra fora do penteado. E eu quero que ele tenha ondas também. Tchau. 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 Agora eu vou separar uma parte aqui da frente do cabelo, desse lado. Não precisa ser muito certinho. Eu vou dividir essa mecha aqui na metade dela. Como eu fiz o babyliss em camadas, se eu seguir a divisão natural que eu já tinha feito, vai ser mais fácil, porque essa é uma mecha da segunda camada do cabelo e essa é uma mecha da última camada do cabelo. Aí eu vou torcer essas duas mechas, levando a mecha de baixo pra cima e a mecha de cima pra baixo, pra fazer um desenho assim, ó. A minha mão tava bem firme pra torcer essas mechas, mas agora eu vou deixar ela um pouco mais frouxa só pra eu puxar um pouco aqui, ó, e dar um pouco mais de volume. E eu quero esse volume só aqui. Eu não quero volume aqui em cima, porque eu quero fazer esse desenho aqui na cabeça. Vai com bastante cuidado pra você não estragar aqui e também pra não puxar muito de uma vez só. Assim já tá bom. E aí eu vou torcer o cabelo algumas vezes pra deixar ele mais firme. E vou prender com um grampo. Um grampo não, vou prender com pelo menos dois pra ficar bem firme. Eu vou pegar um grampo semi-aberto e vou colocar ele de encontro com a mecha. Vou colocar mais um grampo pra garantir. Vou colocar ele atrás do primeiro pra deixar o primeiro mais forte. Desse lado a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai ficar com mais cabelo. Aí agora eu vou soltar as ondas com a ajuda de um pente largo. Se você não tiver, usa os dedos, vai com cuidado pra não desfazer tudo a onda. E aí a gente vai formar um desenho bonito no cabelo em vez de ficar com efeito de babyliss. Segura aqui o grampo, ó, pra você não correr o risco de estragar o seu penteado. Só aqui na frente, pra dar um efeito mais forte ainda nas ondas, eu vou pegar aqui onde tá formando esses vincos, ó. Vou dar uma levantada no cabelo e vou colocar essas presilhas na diagonal pra deixar o cabelo com um pouco mais de volume. Você pode fazer atrás também, mas como eu tô aqui fazendo só por vídeo, eu vou fazer só na frente. E aí pra ficar mais marcado ainda essas ondas, eu vou passar um pouquinho de spray, mas bem pouco mesmo, jogando o jato pra baixo pra não levantar frizz. Se você tiver tempo, você espera uma meia hora aqui pra o cabelo ficar bem fixo mesmo, mas eu vou esperar uns dois minutinhos e já vou tirar. Bom, eu sou muito suspeita pra falar porque eu adoro penteado retrô, mas olha como fica lindo. Eu sou apaixonada por ondas vintas. Gente, eu gosto muito do efeito que dá. Esse penteado eu nunca tinha feito, mas gostei, achei que ficou bem fofinho também. Eu adorei fazer esse penteado inspirado na Anitta e se você também gostou, clica no gostei aqui embaixo porque isso ajuda muito o meu canal. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijo e até a próxima! Vou pegar a parte... Jesus!